Verão marabaense e sua vista convidativa. Da orla à praia do Tucunaré, há dias convida muita gente. E é pra lá que vamos agora. Seu Ribamar é que tem a missão de fazer nossa travessia. Um barqueiro que há mais de três décadas está por aqui. Está completando 38 anos. O barco é o meio de transporte, meio de renda e também moradia de seu Ribamar. Inverno e verão na água. É uma paixão, é um gosto, né? Aí aqui é diferenciado, né? Estou vendo que tem uma musiquinha? Tem, tem tudo. Fogãozinho, tem som, a caixa vai botar o gelo, tem uma cama atrás, ventiladorzinho, placa só lá em cima. Dá até uma redezinha. Dá até uma redezinha pra balançar pra lá e pra cá. E foi assim, no ritmo de seu Ribamar, que chegamos do outro lado do rio Tocantins. Praia do Tucunaré, um dos principais cartões postais de Marabá. O local é fonte de renda para muitas famílias no verão. O problema é que o local só é visto pelo poder público após o mês de julho. O local já recebe turistas como Thais, que pela primeira vez esteve por aqui com a família. Vim de Minas Gerais, vim morar aqui perto de Altamira. Ontem foi meu aniversário e hoje no meu marido a gente veio passear, conhecer o lugar. Ela ficou encantada com as belezas naturais dessa terra. Mas foi mais uma que foi ao local e se deparou com uma praia sem lugar para fazer suas necessidades fisiológicas. Os banheiros que encontramos por aqui são assim, improvisados. Porque até hoje a Prefeitura não colocou banheiros químicos. Já que apesar do grande número de frequentadores, a Prefeitura ainda não oficializou a temporada de verão. Situação que irrita os frequentadores e também veteranos que aqui trabalham, como Dona Terezinha. Mas não tem benfeitoria nenhuma. Há 40 anos atrás, eu tenho 47 anos de praia. A gente era 43 barracas. Era melhor do que hoje. Muito melhor do que hoje. Tinha mais atenção. Hoje nós estamos esquecidos aqui. A gente vem porque é o nosso trabalho. E nós somos só o quê? Nós só somos duas barracas antigas. Eu e o Pedro Flamengo. Dá pra ver, Dona Terezinha, que o esquecimento começa por coisas simples. O próprio banheiro não se tem por aqui. Só vai ter depois de julho. Só depois de julho. Depois de julho é que tem gente. Agora a gente fica com vergonha, né? A pessoa... Aí nós faz, eu, mas ele, nós faz. Coisinha mesmo provisória. Porque tem que ter para as mulheres trocar roupa. Fazer xixi, mas não é uma coisa bacana. Como a gente merecia. É, Dona Terezinha. Em um curto tempo que estivemos por aqui, observamos o tamanho do descaso. A falta de banheiros é só um ponto, destacado por nossa equipe de reportagem. Por aqui, também registramos cenas angustiantes, de pura aflição de uma mãe, que em piscar de olhos perdeu de vista a filha. E não tinha quem recorrer, porque para as autoridades ainda não é verão na praia do Tucunaré. Na areia e na água, as buscas foram feitas por quem nem conhecia, mas viu tudo de perto. Outros frequentadores da praia. Quando, de repente, o alívio. A criança foi encontrada. Que as cenas sirvam de reflexão. Não dá para esperar. O verão já é realidade por aqui. Domingo deu um. Umas 10 mil pessoas aqui nessa praia. Dona Maria tem barraca na praia. Ela torce para chegar logo o mês de julho. E as coisas melhorar por aqui. A prefeitura falou que vai colocar dia 1º de julho o banheiro aqui, né? Passou e disse que vai colocar dia 1º de julho. Perguntei para o rapaz, que ele faz a limpeza da praia. Ele disse que dia 1º de julho eles vão colocar o banheiro. Mas, enquanto isso, o povo tem que se virar. Tem que se virar, é. Tem que se virar e continuar chamando a clientela. Afinal de contas, é daqui que muitos sobrevivem. Venha, meu povo, de todo lugar, aqui na praia de Tucunavec. Todo mundo está esperando por vocês.